Bom pessoal, hoje eu queria falar sobre um assunto que eu sei que muita gente, eu acho que não vai querer ouvir muito falar, mas eu garanto pra você que é extremamente importante você entender esses conceitos Se você quiser de verdade ganhar muito dinheiro com o seu negócio de e-commerce, eu vou estar falando aqui sobre quatro coisas que as pessoas cometem, quatro erros que as pessoas cometem Que fazem com que elas não tenham sucesso na área de comércio, na área de dropshipping, e eu acho que essas dicas que eu vou passar aqui pra você Acho que você vai poder entender que você pode aplicar isso aí em várias áreas da vida, porque tem gente que eu estou falando aqui que não vai gostar Realmente a gente gosta de compartilhar o sucesso, como que eu vou fazer pra você ter, sei lá, X vendas em tantos dias Dicas pra você conseguir encontrar não sei o que, pra você arrebentar a boca do balão com vendas E quando a gente fala sobre dificuldades, sobre problemas, muita gente torce na lista, não vou ver, não quero falar sobre problemas, Thiago, quero falar sobre solução Mas como é que a gente vai falar sobre soluções se a gente não consegue identificar os problemas que a gente tem? Eu tenho certeza que se você não está passando por esses problemas, com certeza você vai passar, eu já passei, continuo passando E quando a gente identifica os problemas, fica fácil a gente encontrar soluções Então, só pra você ter uma ideia, eu estou ensinando aqui nessa série de vídeos, vocês não me conhecem, mandam a minha Thiago Simões Estou ensinando como que você pode criar um negócio na área de e-commerce, baseado em dropshipping, ou seja, você não precisa ter estoque na sua casa, na sua loja Na verdade você vai enviar, você vai pedir pra que o fornecedor envie os produtos diretamente na casa do seu cliente, assim que eles compram Ou seja, você nem toca nos produtos, você simplesmente é o intermediário e dá pra gente ganhar bastante dinheiro com isso Hoje eu tenho, enfim, eu vivo disso, não só de e-commerce, mas também com o meu trabalho, como microprodutor, como afiliado Eu faço várias coisas pela internet, mas e-commerce tem sido uma grata surpresa pra mim Hoje eu tenho lojas aí que faturam quase 3 mil reais por dia em vendas E isso é muito bacana, né, porque ele me dá uma segurança extraordinária, é um tipo de rendimento muito maior do que a maioria da população tem E é isso que eu gostaria de ensinar pra você, né, eu tenho um curso, se você não tá sabendo e ninguém falou pra você Eu tenho um curso gratuito que ensina passo a passo, desde como você cria a sua loja, como você encontra produtos, como você começa a fazer suas primeiras vendas É um curso que você precisa ver, se você tem realmente interesse em empreender na internet Na verdade não é só um curso, é um grupo que eu criei lá dentro do Facebook Onde a gente pode trocar informações, né, também com outros empreendedores Se você ainda não se inscreveu pra receber o meu curso gratuito, se você ainda não se inscreveu lá no grupo Vai estar na descrição do vídeo aqui pra você se inscrever Faça isso, não deixe pra depois, é totalmente gratuito, né, não há por que você não fazer isso E deixa suas dúvidas lá no grupo, eu tenho certeza que eu ou várias outras pessoas vão poder ajudar você O teu intuito é realmente ganhar dinheiro pela internet Eu acho que não há coisa melhor de você fazer do que isso, beleza? Então eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com você Vou mostrar quais são os erros que as pessoas cometem Pelo menos esses quatro erros são fatais E vão poder, você vai matar, né, o seu negócio se você não corrigi-los Então por isso é muito importante que você faça isso, beleza? Antes de eu compartilhar a minha tela aqui, vou pedir pra você, se você ainda não se inscreveu, né, daqui no canal Se inscreva, né, clicando no botão pra você se inscrever Não esqueça de ativar as suas notificações, né, pra você receber as informações sempre que eu colocar conteúdos novos aqui Se você quiser receber as minhas informações também por e-mail, tem um link lá pra você se acreditar Totalmente gratuito também, você recebe essas informações ali E na descrição também tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp, tem o meu Snapchat Tem o meu Facebook, uma série de outras redes sociais Você pode me seguir também e ver os conteúdos super bacanas que eu compartilho lá, beleza? Vou compartilhar a tela do meu computador ali E a gente se vê já já Bom pessoal, vamos lá então Quero falar sobre os quatro maiores erros de quem trabalha com e-commerce e com dropshipping É claro que isso daqui não são erros reducionistas, né, existem muitas e muitas bobagens que as pessoas fazem E que eu faço também, porque eu tô procurando, né, me aperfeiçoar nessa jornada, né, como empreendedor Que a gente podia falar aqui, né, só que eu acho que esses quatro erros aqui Eles são, são as primeiras dificuldades que eu tive quando eu tava começando, né, a trabalhar nessa área de e-commerce e dropshipping Que eu vejo conversando com as pessoas que elas têm mais ou menos algumas similaridades com as dificuldades que eu passava É claro que quando a gente vai se aperfeiçoando, né, na caminhada, né, a gente vai tendo outros problemas Problemas com fornecedores, problemas quando a gente quer terceirizar coisas, né, mas isso quando a gente tá num nível mais elevado No começo, né, que é onde a maioria das pessoas desiste, né, eu diria que, sei lá, 90% das pessoas acabam desistindo Pelo menos, né, é no comecinho, né, são nos primeiros meses, nas primeiras semanas Começa a fazer alguma coisinha ali, outra, colar, começa a não dar resultado nas coisas E a pessoa acaba falando, ah, isso aí não é pra mim, isso não funciona, né Então, normalmente são por causa desses erros aqui que eu vou comentar aqui com você E que se você tá se identificando e falar, caramba, Thiago, você tem razão, cara Eu tô fazendo isso, eu preciso parar de fazer pra eu conseguir ter resultado Então você vai ter muito mais resultado se você deixar de fazer esses erros, obviamente Se você ainda não começou a sua jornada, né, nessa área, né, de empreender com e-commerce, com dropshipping Faça isso, é uma das maneiras mais simples Você criar um negócio de verdade, sustentável, através de venda de produtos, né, na internet Faça isso o mais rápido possível É um conselho de amigo e irmão que eu dou pra você Se você quer saber como fazer isso, se inscreve lá pra receber meu curso gratuito Participe lá do grupo, na descrição, tá, o link tá na descrição do vídeo aqui E você vai participar gratuitamente ali, beleza? Eu sou gente boa pra caramba, vamos falar a verdade, né É tudo de graça, tudo na faixa Esse companheirismo também que a gente tem no grupo, acho muito legal também O meu intuito é fazer com que o maior número possível de pessoas Consigam empreender Quebra essa barreira, né, de, ah, é muito difícil Ah, mas eu preciso de muito dinheiro pra começar Nada disso, você pode começar praticamente sem nenhum tipo de investimento Alguma coisa ali pra você investir em publicidade e tal Mas na hora que você começar a fazer as suas primeiras vendas Você vai conseguir pagar isso daí, né, com as próprias vendas que você for fazer, beleza? Então, primeiro, vou listar aqui pra você O primeiro grande erro de quem tá trabalhando com e-commerce e dropshipping Que é o seguinte, a maioria das pessoas que eu converso Elas não seguem um plano de trabalho que funcione Ou seja, elas não têm um sistema Uma logística, uma mentalidade Voltada pra execução O que grande parte das pessoas acabam fazendo Vai lá, cria uma conta lá no Shopify, né, que é a plataforma que eu recomendo Pra você trabalhar com e-commerce Coloca um monte de produtos ali, né, na plataforma Faz alguns anúncios Aí, no outro dia não sabe direito o que fazer Fica, sei lá, fica vendo vídeo Fica vendo mais treinamento Fica fuçando lá no AliExpress, né Que é uma das plataformas que a gente utiliza, né Pra encontrar produtos e tal Mas não sabe direito, sabe E aí acaba, sei lá, parece que ela tá trabalhando Parece que ela tá produzindo, né Mas não tem uma questão sistemática Não sabe exatamente o que fazer Isso é um grande erro, né Que eu vejo que a maioria das pessoas acaba cometendo Então você tem que saber exatamente o que você tem que fazer Então eu vou dar um exemplo pra você Ao invés de você jogar dados, né Pela sorte, pra você conseguir ter sucesso É importante saber, por exemplo Você vai trabalhar em tempo Vamos supor que você trabalhe em tempo integral Com o seu negócio, certo Então você vai acordar de manhã Cada um tem o seu ritual Vai, sei lá, fazer exercício Vai se alimentar bacana e tal Não sei, né Tomar um banho bacana E vai começar a trabalhar, né O que eu aconselho você a fazer? Fazer pesquisa de produto, sabe Contar produtos, fornecedores com preços legais, né Colocar um ou dois produtos apenas na sua loja, certo Começar a fazer teste com os anúncios lá do Facebook Ver o que que tá convertendo Aprender a fazer análise dos números Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso Sabe, ter essa... Toda manhã você vai fazer isso Depois da tarde, né Começar a estudar a concorrência Saber que tipo de produto eles estão oferecendo Como é o anúncio que eles estão fazendo Como que eles fazem pras pessoas chegarem até as lojas deles Ou seja, quais são as publicidades que eles estão fazendo Que tipo de foto que eles estão utilizando Qual que é o texto que eles estão colocando ali no copyright Tentar ver se realmente tá tendo bastante curtida lá no Facebook E começar a fazer essa análise Mas tem que ser uma coisa sistemática Todos os dias você tem que fazer isso Todos os dias Período da noite, procurar aprender cada vez mais Procurar outros cursos Procurar, sei lá Livros Procurar canais no YouTube Procurar, enfim Procurar se aperfeiçoar Conversar com as pessoas ali, né No grupo, né Que eu disponibilizei Pedir informações Olha, tô com essa dificuldade Será que que vocês acham que eu vou fazer isso? Período da noite Por exemplo, tudo é um exemplo Mas você tem que fazer isso de forma sistemática Você precisa ter um sistema por trás Então você não vai conseguir Se você simplesmente acordar Ficar olhando pra tela do computador E falar, meu, preciso ter uma ideia aqui pra vender mais Você não vai fazer isso Se você tiver uma Se você não tiver esse plano por trás de tudo Dificilmente você vai conseguir ter resultado Segundo erro que as pessoas acabam comentando Ela não testa vários produtos e campanhas semanalmente Então a pessoa precisa Se você tá Ter uma loja Com e-commerce Você precisa testar Muitos produtos E fazer várias campanhas Principalmente lá no Facebook Toda semana Não adianta Não vai cair do céu Não adianta você achar que você vai colocar um monte de produtos na sua loja Tem gente que coloca Sabe Dezenas, centenas de produtos ali Na esperança de que alguém vai cair de paraquedas na sua loja Não vai Não vai, não vai Isso não vai acontecer Você precisa fazer teste Então pra isso tem que encontrar bons fornecedores Produtos legais Com reviews bacanas Ou seja Análise de outras pessoas que compraram esses produtos Saber se estão dando notas legais Como ensina lá no curso As campanhas no Facebook Você tem que estar fazendo Vou dar um exemplo aqui pra você Eu recomendaria que pelo menos todos os dias Você adicionasse um produto na sua loja E fizesse uma campanha de teste pra esse produto Com 5 reais Com 5 reais por dia Nesse produto Deixar e amadurecer 2, 3 dias Fazer uma análise Dessa campanha Saber se está vendendo Se não está Se está tendo clique Se não está Se está tendo clique As pessoas estão adicionando no carrinho Mas não estão comprando Será que é o preço que não está caro Será que você não tem que melhorar Talvez Se está tendo clique As pessoas não estão colocando no carrinho Será que você não tem que colocar uma foto melhor Uma descrição melhor no produto Você tem que fazer tudo isso Todo teste todos os dias E analisar essas campanhas todos os dias É o conselho que eu dou Pelo menos um produto E uma campanha todos os dias Senão você não vai Não é mágico, pessoal Tem que fazer com você As pessoas têm que saber O que você está vendendo Se ninguém souber Sobre os produtos que você oferece Você não vai conseguir fazer venda Então esse é um dos erros Tem gente que colocou um produto ou dois Até faz as campanhas Começa a ter venda Poxa, que legal Estou tendo venda Mas não começa a escalar Você está fazendo isso pra um produto Você precisa fazer pra dois Pra três Pra dez Pra quinze Pra vinte Idealmente Você tem que ter Dezenas de produtos campeões Que você já testou Passou por todo esse processo Que eu estou dizendo Vendendo É por isso que as pessoas Conseguem ter rendimento De mil reais Dois mil reais Três mil reais Por dia em suas lojas Por quê? Porque elas são inteligentíssimas Porque elas tiveram sorte Não Porque elas fizeram esse trabalho De garimpar produto Escolher Bem escolhido Fazer as campanhas Do Facebook Quando? Todos os dias Então na semana Você tem que ter pelo menos Cinco, seis, sete produtos Sendo testados todos os dias Se você tem mais tempo Se você já está ganhando dinheiro Você pode Sei lá Duplicar isso Testar dois Quem sabe Três produtos por dia Com duas Três campanhas Todos os dias Se você não fizer isso Pode tirar o cavalinho da chuva Que você não vai ter sucesso Com o seu negócio de e-commerce Outra coisa Outro erro Que é fatal Que eu vejo muita gente cometendo Isso daí é um pouquinho mais avançado Você vai entender o que eu quero dizer A pessoa não sabe Quando uma publicidade está ruim Quando uma publicidade está boa E quando uma publicidade está excelente Ou seja Essas pessoas não sabem seus números Tem gente que deixa uma publicidade rolando Duas, três, quatro semanas Um mês Ou mais E Na verdade Ela está tendo prejuízo Ela está investindo cinco reais por dia Ou seja Sei lá Cento e cinquenta reais no mês Nessa publicidade E isso está dando um retorno para ela Por exemplo De cem reais Certo? De vendas Tudo Se eu for descontar as coisas Ou seja Ela está tendo um prejuízo de cinquenta reais Tem gente que não tem a noção De uma matemática básica dessa Ah, eu estou conseguindo fazer venda Tá, mas Está legal as suas vendas Tudo bem O que adianta você investir cem e ganhar cinquenta Não há problema nenhum Você investir cem e ganhar cento, cinquenta, duzentos Aí beleza Então existem Quando você for fazer essas publicidades Quando você for fazer esses produtos Vai ter produtos que vão sair pessimamente Você vai começar Você acha que vai estar legal Coloca uma foto bacana Tudo legal Mas não vai vender Então não adianta Para com essas campanhas Tem produto que você vai ter uma margem legal de lucro Dez por cento Vinte por cento De lucro Vai começar a vender bastante Essas campanhas você tem que continuar fazendo Obviamente E vai ter campanhas Vai ter produtos que vão vender De uma forma assim Espetacular Dezenas Quem sabe centenas de unidades Por dia Dependendo Principalmente se você fizer A estratégia De você oferecer Um produto gratuito A pessoa paga apenas o frete Começando lá no curso Então A estratégia do Free Plus Shipping Você consegue fazer dezenas de vendas Sem problema nenhum E às vezes você tem margens Às vezes uma margem mais apertada Mas pelo giro você acaba ganhando Então você tem que ver Você tem que ver tudo Tem que fazer essa É uma matemática básica Sabe? Ou seja Se você está gastando mais Do que você está ganhando Desculpa eu falar isso Muita gente fala Tiago Mas isso eu já sei Mas pelas conversas Que eu tenho com as pessoas Eu acho Eu não sei se a pessoa Fica na esperança De ah Mas esse mês não foi legal Mas o mês que vem Quem sabe Não Sabe? Você tem que entender as médias Se não está vendendo Ou está vendendo Mas o lucro O que você está investindo Nas publicidades Está sendo maior Do que aquilo que você está ganhando Não interessa Se você gosta do produto Sabe? Não interessa Se você foi com a cara dele Pare de fazer essas publicidades Você tem que parar A gente está num negócio É business A gente tem que ganhar dinheiro Então tem que apenas Ficar com as campanhas Que estão bacanas Que estão vendendo Um pouquinho ali Mas está tendo lucro E com as campanhas Que estão excelentes Que estão tendo lucro muito alto Ou então às vezes Um lucro mais baixo Mas você está ganhando na quantidade Então a gente tem que analisar Esses números aí E o quarto E o último erro Que eu vejo que muita gente faz Que muita gente comete É que ela não está Em um modo constante De aprendizado Pessoal Não sei se vocês estão vendo Ali atrás Está uma estante com Vários e vários livros Tem outra estante Lotada de livros Ali na sala Depois aqui no Cunhador Tem um monte também Eu sou uma pessoa Que sou viciada em ler Sabe? E eu aconselho todo mundo A fazer a mesma coisa Não só ler Mas eu estou sempre Compondo os cursos Desde que eu seja Que eu saiba Que o produtor é bacana É bom E sabe o que está falando Eu estou lá Partico de palestras Sai um livro interessante Vou lá e compro Procuro ler pelo menos Um livro por semana Diversos assuntos Sobre psicologia Sobre marketing Sobre negócios Sobre investimento Leio livros de ficção Para ajudar na criatividade Leio diversos tipos de livro Então a gente está Em constante Modo de aprendizado Principalmente nessa área De e-commerce Que tem uma dinâmica Muito interessante E todo dia tem coisa diferente Então você tem que entender Como que você vai Atingir o seu público Como que você vai conseguir Encantar o seu público Como que você vai Fazer com que ele compre Aquilo que você está Oferecendo Ou seja Ter noção de copywriting Saber seduzir a pessoa A comprar Sabe Fazer uma Poxa Isso é impossível Para ela não comprar O produto Ela tem que comprar Dependendo da descrição Que você faz no produto Isso tudo É com o tempo E com o aprendizado Desses materiais Então o máximo Que você puder estudar O máximo de vídeos Que você puder assistir O máximo de cursos Que você puder comprar O máximo de palestras Que você puder participar Você tem que fazer isso Você vai aprender Às vezes você vai Numa palestra E você aprende Uma ou duas coisinhas apenas Ou então Você conversa Com as pessoas Você aperta a mão Do cara E dá alguma dica Para você Isso é realmente Bastante importante Então São esses quatro erros Aqui que eu gostaria De ter entendido No começo Na hora que eu comecei A fazer as minhas As minhas As brincadeiras De tentar ganhar dinheiro Com e-commerce Se eu soubesse disso Com certeza Eu teria resultados Maiores do que eu tenho hoje Eu gostaria de passar isso Para você Não encare isso Como um conteúdo A mais De algum Sei lá De vários conteúdos Que você já vê Esse é um conteúdo A mais Não Tudo bem É um conteúdo a mais Mas entenda Que eu estou fazendo isso Para realmente ajudar você De verdade Meu intuito aqui É ajudar você Não comenta esses erros Vá atrás De aprender De novo Se você não está Se inscreve no meu grupo Se inscreve no meu grupo Faça o meu curso gratuito Começa A mexer os pauzinhos Em uma semana É a promessa Que eu sempre faço Aqui Você já vai ter condição De estar fazendo Pelo menos uns 100 reais por dia Em venda Que não é muita coisa Se você O lucro é de 20 30% Dependendo do que você vai fazer É 20 30 reais por dia Mas em uma semana Já dá para você entender Poxa vida Então quer dizer Que se eu me dedicar mais Eu vou conseguir ter 200 300 400 500 reais Por dia em vendas É verdade isso? Sim É verdade isso Muitos dos alunos Que estão ali Estão conseguindo Esse tipo de resultado Espero que você Ultrapasse os meus Se você fizer coisas Se dedicar mais Se empenhar mais Você vai conseguir Resultados maiores Aqui no Brasil A gente está muito Engatinhando ainda Eu fico até com vergonha De compartilhar os resultados Frente as outras pessoas Que tem lá fora Que faturam milhões De dólares Por mês Com o negócio De e-commerce Com o Shopify Com o Dropship Milhões de dólares A gente está muito No comecinho ainda Então Encare isso Com vontade Entenda que isso é um negócio E invista mais em você E no seu aprendizado Beleza? Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Do vídeo aqui Ou então vai lá no grupo Posta sua dúvida lá Talvez eu Se for uma dúvida Muito específica Eu posso fazer Algum conteúdo Se você tiver alguma dica Você fala Tiago Não estou entendendo isso Será que você pode fazer Um conteúdo sobre Sei lá Tal assunto Fala para mim aqui Deixa nos comentários Que eu vou ter Um prazer em fazer Para você Porque às vezes Eu sempre falo isso Às vezes a tua dúvida Pode ser dúvida De outras pessoas também Beleza? Então eu espero Que você tenha gostado E me aguarde Na próxima aula Beleza? Abração Até mais Tchau, tchau E aí